Em um comunicado, os rebeldes acusaram os soldados do presidente Salvaquir de ataques contra suas posições em dois estados petroleiros do norte. Ao mesmo tempo, o governo garantiu que os rebeldes atacaram primeiro. Salvaquir e Rick Machar, seu ex-vice-presidente convertido em chefe rebelde, se reuniram na sexta-feira para assinar um acordo que previa o fim dos combates e a formação de um governo de transição. Mas no domingo, foram registrados confrontos ao redor da cidade de Bentil. As divergências podem piorar ainda mais depois da afirmação do presidente de que as eleições vão ser adiadas. A eleição não vai acontecer em 2015 porque a reconciliação vai levar tempo. Vamos adiá-la em dois ou três anos. Então, o atual governo vai continuar no poder até 2017 ou 2018. Esse é o tempo até as eleições. O conflito, iniciado em 15 de dezembro, deixou milhares de mortos e devastou várias cidades do país.